Como é bom estar aqui conversando com vocês. Quero ensinar hoje uma simpatia na luz da chama amarela, a chama da prosperidade. É um ritual para você fazer dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, enfim, para você atrair a prosperidade que tanto você deseja. Eu sei que muitas vezes nós queremos tanto prosperar, mas vem situações importunas e mexe tudo com a nossa energia e com a nossa vida. Talvez você guardou um dinheiro para dar entrada em um carro, ou em um apartamento, ou em uma casa, e vem uma eventualidade e fez com que você precisasse gastar esse dinheiro. Isso acontecer com uma vez é comum, mas muitas vezes a pessoa está passando por tantos problemas que é só ela fazer o plano de comprar alguma coisa ou conquistar algo que vem eventualidades e roubam a energia natural da conquista. Se você estava para ser promovido na noite para o dia, perdeu o emprego, a pessoa que iria te promover foi mandada embora, entrou uma outra pessoa no trabalho que não foi com a sua cara, será que isso é normal? É lógico que não. Se isso está acontecendo contigo, que tal você fazer comigo uma simpatia que eu vou te ensinar agora como fazer? Vem comigo, eu te ensino agora. A simpatia é muito simples. Você vai precisar de uma vela, que pode ser de sete dias, ou uma vela palito. Aqui eu coloquei dois tipos de vela, só para que você entenda que pode trabalhar com a vela amarela que você deseja. Vai pegar uma folha de papel, vai escrever os seus pedidos, pedindo a energia de Oxum, que é o amarelo, que é a prosperidade, que é a dona do pote do ouro. Você vai colocar em um alguidá ou recipiente legumes, tipos diversos de legumes. Não sei se você sabe, mas o que vem da terra representa a prosperidade. E você vai oferecer a Oxum, colocando aqui embaixo, dentro, antes de colocar os legumes, os seus pedidos na folha de papel. Leve até a beira de uma cachoeira, ou até os pés de uma árvore, e depois que a vela que você acendeu, tiver terminado de queimar. Enquanto você estiver com a vela acesa, os legumes têm que ficar na sua cozinha. Por isso você vai escolher, se quer trabalhar com uma vela de sete dias, ou uma vela palito, ou qualquer outra de outra duração. Não importa o período. Desde que enquanto a vela estiver acesa, você mantenha os seus pensamentos em prosperidade, com os seus pedidos. Ao terminar a vela, você leve o que aqui está, até os pés de uma árvore bem bonita, ou até a beira de uma cachoeira, entregando a Oxum, e aqui dentro, os seus pedidos. É algo simples e fácil, mas que Oxum, a dona do pote do ouro, vai te retribuir, derramando sobre você a conquista daquilo que tanto você deseja. E como eu falei no início, você aí que começou a fazer planos de conquistar algo, e foi surpreendido por situações adversas, e isso será paralisado na sua vida. E a partir de agora, depois de fazer essa oferenda ao Oxum, você vai conseguir conquistar tudo aquilo que de verdade você deseja. Hoje, eu te passei uma linda simpatia na chama amarela, na força de Oxum, para você conquistar prosperidade e felicidade em seus caminhos. Eu sou o pai Francisco Borges, faço consultas com o tarô, com os búzios e com o baralho cigano, pessoalmente, por telefone, e também pela internet. Gostou? Dê um like, curta esse meu vídeo, e inscreva-se aqui no meu canal. Se precisar de mim, eu posso fazer esses atendimentos para ti, e depois desse atendimento, um trabalho espiritual, para poder resolver o seu problema. Boa sorte, e muita ché de prosperidade para você.